Olha o pique! Olha o pique! Olha o pique! Não consegue! Passa com a tinta! Passa pelo segundo! Passa pelo segundo! Vai mandar! Não conseguiu! Salva o primeiro! Vai em busca! Já tá sem oxigênio! Não tem! Passou pelo 2! Gol! 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 Golaço! Redemy em segundo! Luqueta! O que você achou, Red? Senta aqui com a gente! Senta aqui do lado! O Luqueta, eu fico muito tempo sentado ao lado dele! Pode invadir o campo, ninguém vai perceber que tem um a mais! Nada, eu tava lá descansando! Entendeu? Pode ir também! Golaço! Olha a Luqueta! Golaço mesmo! Depois tem o tsunami! Aí, bora não! Toque que se tu jogar assim é bom!